Eu acho que a literacia digital está no facto de, precisamente, muitas vezes, se pensar no digital como algo separado. Faz-me confusão, por exemplo, que nas universidades ainda haja disciplinas que são comunicação digital ou escrita para meios digitais. Ou nas redações, por exemplo, eu era falando de uma realidade que me diz mais, de haver a redação do digital e disso não ser uma coisa integrada. Portanto, haver ainda o, digamos, o normal e depois haver o digital. E, portanto, sim, essa literacia existe, mas eu não sinto, eu acho que é uma coisa que nós não temos de nos preocupar muito. Eu acho que é uma coisa que, naturalmente, vai acabar, está a acabar. Acho que já há muita gente a trabalhar, muita gente nova a trabalhar, que tem uma visão diferente, que já cresceu com isto. Embora lá está, acho que o digital continua a ser o parente pobre, em muitos casos. Sobretudo, quando falamos aqui de, já está, de meios de comunicação, orçamentos mais baixos, aquela ideia que está muito associada ao digital de qualquer pessoa faz, portanto, não é preciso pagar, eu faço, eu também posso fazer, que, também se diga, em certa medida, tem algum fundo de verdade, não é? Pronto, é uma, digamos, uma mão de obra que nós consideramos menos especializada. Mas, obviamente, uma estratégia digital a sério é algo que tem custos. Acho que se nota ainda muito que o facto dos números no digital, em termos de receita, serem baixos, impacta a forma como as empresas ainda pensam no digital. De qualquer forma, acho que já se vê muita coisa engraçada, muitas formas disruptivas de pensar o digital, algumas com mais sucesso, outras com menos, portanto, chegou, está aí para ficar, obviamente, nem o mundo vai ser nunca mais o mesmo.